Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! E hoje nós temos aqui Slime! Poop Surprise Unicórnio! É um brinquedo de slime super legal! Eu nunca abri esse aqui, mas eu tô curiosa pra ver o que que tem! Ai meu Deus, eu nem sei nem por onde abrir, por onde será que eu abro? Olha que legal, aqui atrás tem um slime super colorido, um unicórnio, um solzinho colocando um unicórnio pela boca! O que que será que isso quer dizer, meninas? É de G que tem um brinquedo muito legal, não é isso, Laulinha? Ah, minhas meninas, então eu vou abrir, por onde será que abre, hein? Ai meu Deus do céu, vou abrir e ver o que tem aqui! Ah, que surpresa que eu vou ganhar, hein? Deixa eu ver aqui, tem um potinho de slime, eu já vi aqui que tem! Ai, tem alguma coisa pra misturar, tem glitter, ai eu adoro tudo que é com glitter! Um potinho, várias surpresinhas, tem adesivo, tem várias coisas legais, hein? Ai, eu acho que eu vou gostar! Vamos ver aqui, primeiro eu vou ver essa parte aqui, que eu gosto de ver como que é, e o que que tem de legal! Hum, olha que linda essa Pupsi! Tem essas várias aqui, ó! Nós podemos tirar várias, olha só que legal! Tem do coraçãozinho, estrela e diamante, deve ser comum, raro e super raro! Essa aqui é da edição 1, deixa eu ver o que mais temos aqui atrás! Olha só os bichinhos dela, ai que bonitinho! Eu acho que aqui vem os bichinhos, olha, olha como é que utiliza! Ah, que legal! E a gente tem que misturar esses dois saquinhos, bem aqui nessa embalagem, um pouquinho de água, chacoalhar e vamos ver o que vai acontecer! Deixa eu ver o que tem aqui dentro, olha aqui a colherzinha tão bonitinha pra misturar! É uma colherzinha de unicórnio, olha que linda, adorei! Deixa eu abrir aqui, ah, que fofinho! Aqui vem o boneco, deixa eu ver, sai daí, sai! Ah, ele tá com a cabeça agarrada aqui, mas vai sair! Ah, que coisinha mais linda que é esse bebezinho unicórnio! Olha isso, que coisinha linda! Ah, ele parece um leãozinho, será que é um leãozinho? Deixa eu ver aqui, se ele é um leãozinho! Não é nenhum desses aqui, né? Acho que não! Deixa eu ver aqui atrás! Ah, ele aqui, olha! Ele é esse bebezinho aqui, olha que fofinho! Esse bichinho de estimação da Pups é um pouquinho diferente desse que veio aqui, olha! Porque esse aqui tem o corpinho pintado também, e esse aqui não, o corpinho dele é liso! Mas vamos para misturar o slime e ver o que vai acontecer! Deixa eu colocar aqui, chega isso aqui pra lá! Olha aqui as figurinhas! O que será que temos aqui, hein? Deixa eu ver... É um pacotinho pra misturar, hein? Pra formar o slime! Mas vamos ver aqui, abre bem devagarzinho pra não derramar, porque é um pozinho! Um pozinho bem branquinho, ó! Eu vou colocar ele todinho aqui, pra gente fazer a nossa misturinha de slime! Ai, vai ser muita bagunça, hein? Igual a gente gosta, né? A gente adora bagunça! Amiguinhos, se vocês gostam de vídeo de surpresinha, já vai deixando seu like aqui, pra gente poder trazer mais surpresas super legais aqui pro canal! Já coloquei tudinho aqui... E agora tem o outro potinho! O que será que tem aqui, hein? Outro envelope! Também é uma misturinha branca! Vou colocar um outro pozinho! Vou colocar aqui... E vamos ver o que vai acontecer no final, hein? Um slime super legal! Vou colocar aqui todo o pozinho! Tudinho aqui! Será que vai ficar um slime muito grande com dois? Não sei, hein? Eu vou colocar esse todo! Se ficar muito grande, não tem problema! A gente brinca assim mesmo! Vai ficar super divertido! E esse slime aqui... Ele vai ser com glitter dourado! Olha que lindo esse glitter, hein? Tem bastante glitter aqui! Mas deixa eu balançar aqui... Pra ele ir todo pra um lado só... E ficar bem mais fácil de eu tirar todo o glitter... Sem desperdiçar muito, né? Porque se desperdiçar muito o glitter, a gente perde! Espera aí, deixa eu balançar ele bastante assim... Agora eu vou abrir bem aqui do ladinho... Aqui tem uma abertura... Com cuidado, porque eu não quero derramar o glitter! Ai... Abriu com cuidado... Pronto! Ah, não derramei o glitter! Olha só! Ele tá todinho aqui dentro! Agora eu vou colocar aqui no potinho... Vamos olhar a glitter! Vai todinho pro potinho! Deixa eu balançar bem assim... Pra não desperdiçar muito glitter! Prontinho! Olha só como é que tá! Acho que vai ficar super lindo, né? Deixa eu misturar... Misturar... Com a colherzinha de unicórnio... Olha que fofo! Que cor será que vai ser esse slime? A gente já sabe que ele tem um glitter dourado... Mas será que vai ser branco igual o pozinho? Ou será que vai ser rosa? Amarelo? Verde? Azul? Hum... Não sei, hein? Eu já vou descobrir que cor vai ser esse slime! Já tá bem misturadinho... Agora a gente tem que colocar água... Aqui dentro tem uma marquinha bem aqui, olha... Bem nesse ponto... E é até aqui que nós temos que colocar água... A gente vai colocar a aguinha até aqui... Depois vai fechar e sacudir... Eu tenho aqui a minha aguinha... Deixa eu colocar aqui... Eu vou colocar bem devagarzinho... Aos poucos... E vou colocar até essa marquinha aqui, olha... Que tá desenhada no copinho... Vamos lá... Pronto! Chegou na marquinha... Agora eu vou fechar minha água... Aí eu tô curiosa pra saber... Como vai ficar esse slime... Vamos fechar o potinho... Bem fechado... E agora é só sacudir... Ai meu Deus... Eu quero saber o que vai acontecer... Estou com um pouco de medo... Estou com um pouco de medo, hein... Mas esse mascotinho aqui... O unicórnio bem fofinho... Parece ser um unicórnio... Leãozinho... Ou será um unicórnio ursinho... Ele tem um olhinho vermelho... Verde... Preto... Preto... Branco... E ele é todo amarelinho... Com um chifrinho dourado... Ai meu Deus... O que será que vai acontecer? Tem que balançar por 30 segundos... Depois de agitar bem... A gente vai esperar... Por 5 minutinhos... Para abrir... E ver qual a surpresa de slime legal que nós temos aqui... E já se passaram 5 minutos... O que será que tem aqui, hein... Bebezinho... Eu acho que aí... Vai ter um slime... Verde... Quem acha que é verde... Já deixa o like aqui... Mas quem acha que é de outra cor... Também deixa o like aqui... O importante é deixar seu like... Vamos lá... Vamos ver que cor é esse slime, hein... Ai meu Deus... Acho que ele parece amarelo... Transparente... Ai meu Deus... Ele está bem pegajoso... Eu acho que ele é transparente... Deixa eu ver aqui... Ah... É transparente... E com o glitter... Ele ficou muito bonito... Olha só que legal... É um slime bem pegajoso... Amiguinhos... Não esqueçam de no final desse vídeo... Compartilhar com todos os seus amiguinhos... Para todo mundo ver como é super legal... Esse slime do Pupsi... E também para todo mundo ver... Como tem muitas brincadeiras legais... Aqui no nosso canal... Aqui no nosso canal tem... Papinha... Comidinha para boneca... Esse vídeo vai acabar aqui... Mas não esquece que a gente tem outros vídeos no canal... Eu vou deixar aqui nos cards... E também na tela final... Aguarda mais um pouquinho... Que você vai ver um vídeo tão legal... Quanto esse amiguinhos... Olha que legal... Um beijo amiguinhos... Até o próximo vídeo... Tchauzinho... Tchauzinho...